Olá! Shalom, crianças! Sejam muito bem-vindos ao Espaço Anossim Kids. Meu nome é Dara. Meu nome é Zinra. Na Parachá Heremote, começamos aprendendo sobre o serviço especial de Yom Kippur, realizado no Mishkan, na Casa de Deus, pelo Kohen Gadol, o sumo sacerdote. Deus instrui os Kohanim para tomarem muito cuidado ao entrar no Mishkan. E em Yom Kippur, o Kohen Gadol entra na parte mais sagrada do Mishkan. A Haron só podia entrar no Santuário Sagrado quando havia uma nuvem sobre a cobertura da arca. A Haron era o sumo sacerdote e antes do serviço de Yom Kippur, ele fazia corbanote, sacrifícios. Trazia incenso e se purificava no Mikvi. Ele usava roupas especiais e era responsável por fazer expiação dos pecados de todo o Bnei Israel. Em Yom Kippur, o povo jejuava, não podiam comer e nem trabalhar, pois era o dia especial do perdão. A Torá, então, ensina a proibição da oferenda de corbanotes, sacrifícios, fora das instalações do Mishkan. E no futuro, tabernáculo, no futuro, templo. E como conclusão dessa primeira porção, nos é assegurado que o povo judeu merecerá a entrada na terra de Israel.